que é Machete, você ouve aqui, Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Horas e vinte minutos em Manaus. Polícia. Polícia. Alberto Peregrini. Muito bem, muito bem Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, vamos começando o nosso noticiário policial, dizendo Paulo Guerra que a movimentação durante a noite e madrugada foi muito tranquila no pronto-socorro João Lúcio, apenas uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, um começo de carnaval de carnaval tranquilo na área de ocorrências no pronto-socorro João Lúcio. Já no pronto-socorro Platão Araújo, movimentação de ontem para hoje também das mais tranquilas, com apenas duas atendimentos no setor de urgência e emergência, um deles, Paulo Guerra, foi ferido por agressão física, foi muita feia, o outro deu entrada vítima de agressão também, foi uma paulada na cabeça e o homem deu entrada vítima de acidente de trânsito envolvendo motocicleta, assim foi o plantão no pronto-socorro Platão Araújo. De sábado para domingo agitou mais um pouco, mas nada que fugisse aos números do cotidiano, com três pessoas feridas eh por agressão física e uma ferida por arma branca, né? Acabou levando algumas facadas, isso aconteceu na área do bairro Jorge Teixeira, vítima deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, o homem também de vinte e dois anos de idade, vestido aí com fantasias de carnaval, levou-lhe uma pisa, mas pegou uma pisa, não sabe nem da onde veio, deu entrada naquela unidade de saúde. Polícia militar, polícia civil nas ruas da cidade, número de blitz em todas as zonas da cidade, deu pra perceber, blitz na zona norte, blitz na zona leste da cidade, é ação da polícia militar aí que ocorreu durante tudo, todo o começo, né? Desse carnaval aí que tá se desenvolvendo ainda, mas muita movimentação policial e o resultado é esse aí, o número até tranquilo em relação nesse ano passado, né? Bem tranquilo carnaval nesse começo. Policiais da quinta Cicom prenderam o homem por roubo, estava roubando, rapaz, lá na avenida Brasil, a polícia, quinta Cicom chegou junto e tirou esse bandido de circulação, o levando para a cadeia, trigésima Cicom, veículo recuperado, graças ao trabalho da polícia, além do carro recuperado, muita muita coisa, né? Muitos itens roubados, mochila, caixa de som, cabos USB, óculos, muita muita coisa, muito material realmente que havia sido roubado, foi um grande trabalho da polícia da trigésima Cicom em ação na avenida Altais Mirim, que agora vai se chamar, já se chama Avenida Amazonino Mendes, quinto batalhão de polícia militar, isso aconteceu aí num grande trabalho da polícia, uma arma de fogo foi foi apreendida e um outro tanto número de material aí que havia sido roubado. Grande trabalho dos policiais do quinto batalhão, décima primeira Cicom em ação, a décima primeira Cicom fica no bairro do Coroado e conseguiu prender aí o homem que estava armado com espingarda, rapaz, pronto para fazer besteira aí pela cidade, a polícia chegou junto e conseguiu prender esse bandidão, secretaria de segurança também aí com eh homens e né? Homens da polícia em todas as zonas da cidade, grande trabalho da da Secretaria de Segurança nesse começo de carnaval, muita polícia na rua, grande trabalho da polícia militar com o coronel Vinícius também que vem fazendo grande trabalho na cidade. Além do Detran, que trabalho bonito do Detran, já 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 destacado aqui no Jornal da Manhã, o Detran fez aí um blitz em toda a cidade, combatendo principalmente aí aquelas pessoas que gostam de beber e dirigir. Bom trabalho do Detran até o presente momento nesse carnaval. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física agora há pouco, na madrugada de hoje, isso no pronto socorro Platão Araújo, esse homem levou-lhe uma pisa, segundo as primeiras informações, ele estava brincando carnaval, aí vinha um homem vestido de mulher, aí ele foi pra lá, que ele dá uma cheirada no cangote e tal, foi lá paquerar o homem, o homem que estava vestido de mulher não gostou, partiu pra cima e acabou agredindo o folião que estava afoito, afoitíssimo, ele gostou das pernas do homem que estava no pequeno vestido que é de propriedade de sua mulher, rapaz, o homem que estava vestido de mulher, deu-lhe uma pisa, ele foi apalpado pelas costas, pelo folião afoito, você que gosta de carnaval, todo cuidado, é pouco, mas é agora as notícias de quem partiu dessa pra pior, no final de semana na cidade, e atenção, foi lá no largo mestre Chico, no mestre Chico, nas águas do mestre Chico, um corpo de um homem até o presente momento não identificado, foi encontrado pepinado por arma de fogo, estava, aliás, por arma branca, estava todo furado, um instrumento cortante, possivelmente uma faca, foi que tirou a vida desse homem, foi várias pipinadas, o assassino ainda não foi identificado. Foi no bairro Nova Floresta que o Edinaldo Belém, de vinte e cinco anos, foi executado a tiros, tudo aconteceu, após ele ter a casa dele invadida por pistoleiros, o pistoleiro da morte, entrou na casa do Edinaldo, já chegou disparando, a vítima foi morta na frente da da família, um desespero, uma morte realmente muito cruel que aconteceu, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, lá no bairro Nova Floresta, a polícia já está investigando o caso foi no bairro Colônia Santo Antônio, o Olesmar Gonçalves de trinta e dois anos de idade, foi assassinado a tiros, mataram o Osmar rapaz, o Osmar morreu, tudo aconteceu em um bar onde ele estava bebendo, ele estava bebendo junto com sua irmã, no momento em que foi baleado por um homem até o presente momento, não, não identificado, o pistoleiro desconhecido disparou, um, dois, três, quatro balaços no Osmar, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Osmar partiu dessa para pior. Foi no centro da cidade, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, um homem teve a garganta dilacerada, um homem teve a garganta espatifada por faca, um homem até o presente momento não identificado foi encontrado morto na avenida sete de setembro, lá naquela área da ponte, foi lá na ponte da sete de setembro, ele não foi até o presente momento não identificado e está guardado na gaveta de número dez, dez, nota dez, a gaveta de número dez está guardando esse desconhecido do que foi morto durante o carnaval em uma das pontes da avenida sete de setembro. Madrugada de hoje, morte, morte na avenida Castelo Branco na Cachoeirinha e tudo aconteceu assim. era noite de ontem, tudo parecia tranquilo lá na avenida Castelo Branco, todo mundo assistindo, assistindo a televisão, muitos vendo a novela, né? Tava tão animado, ah, eu gostei tanto da escola que desceu o Zé Capagodinho, pois é, nessa hora, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã foi nessa hora que um homem, até o presente momento não identificado, aparentando em vinte e trinta anos de idade, trata-se de um ladrão, um ladrão estava invadindo uma casa, um ladrão estava roubando, quando de repente os donos da casa avistaram e fizeram alarme, populares pegaram ladrão, os populares, os vizinhos pegaram ladrão que estava invadindo uma casa e começaram uma sessão de espancamento, foram murros, chutes, socos, pontapés, bofetes, pauladas, pedradas, arrebentaram com ladrão e o ladrão depois desses conselhos, não resistiu aos experimentos, o ladrão morreu, partiu dessa para pior, ele agora faz parte do bloco do cemitério, bloco do cemitério recebe mais um filhão, um folião hoje, um ladrão que estava roubando uma residência e foi acarinhado por populares e morreu por lixamento. o Instituto Médico Legal realizou nas últimas vinte e quatro horas e no resumo do final de semana na cidade, registrando, deixa eu contar direitinho, um, dois, três, quatro, cinco, cinco mortes durante o final de semana, o pássaro da morte sobrevoou a cidade, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã na área da zona norte e leste da cidade, ainda é possível ver em meio a chuva, muitos foliões deitados nas calçadas, embriagados, outros tantos, outros tantos cambaleando pela rua e na Avenida Itaúba, muitas, muitas casas de show ainda aberta com som ao vivo e a cerveja rolando, deu pra ver um folião do bloco da docinho, no bloco do docinho, um homem completamente apaixonado descia, Avenida Itaúba, agora é contigo, Paulo Guerra. E aí E aí E aí E aí E aí